Salve, salve amigos da Astronomia em todo mundo, muito boa tarde a todos, deixa eu ver como está o som, tá bom, beleza, show de bola, deixa eu deixar esse aqui agora que eu não vou mais usar esse aqui não. E aí galera, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui, eu vou usar aqui o comentário, eu vou ver o comentário aqui no celular hoje, deixa eu falar aqui, Douglas, Luca, Luca Miguel, Luiz Leão, Léo Teixeira, a Lédia Oliveira apareceu aqui, mas ela está aqui, Douglas Brito, opa, agora meu celular está com um som aqui, né garoto? Ricardo Bisucci, boa tarde a todos, estamos chegando aqui para hoje ver se vai dar certo isso aqui, né? Hoje é o lançamento aí que vem sendo adiado desde o, nem lembro mais, desde o dezembro, né? Desde o dezembro, que o Delta 4 Heavy vem sendo adiado, nós fizemos uma de madrugada que ele chegou a ligar e não partiu, tá? E vamos ver se hoje vai, deixa eu dar aqui boa tarde para o Júlio Miranda, homem do espaço, boa tarde Júlio, tudo bom? Boa tarde Sérgio, boa tarde Nédia, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, vamos ver se hoje vai, vamos lá. Isso, vamos ver se hoje vai, a Nédia está aí também, aí Nédia, tudo bom? Oi Sérgio, tudo bom? Boa tarde, boa tarde Júnior e boa tarde a todos do chat. Isso aí. Então é isso, galera, hoje está aí o foguetão aí, o Delta 4 Heavy vai decolar com o N-Roll 71, vocês estão vendo ali aquele reloginho contando? É o tempo que falta para começar a live lá na ULA, tá? Falta, é, eles falaram que vão começar a live às 5 da tarde mesmo, então está certinho. O lançamento está programado, se não mudou, para 5 e 5, é isso, né? Isso aí. É, 5 e 5, eu estou vendo aqui para ver se não deu xabu nenhum ainda, né? Então, galera, o tempo está com 70% de condição favorável para o lançamento, que é excelente, né? Então, se não der pau igual deu das outras vezes, né? Mas você ficou sabendo o que foi, Júnior? Afinal ou não? Não, não, não é? Tivemos aí problemas técnicos em válvulas, tivemos aí um pequeno problema numa válvula criogênica, que, na verdade, o Tory Bruno Bambambam, que é responsável aí na ULA pelo Delta IV, o Heavy, falou que o foguete até poderia decolar com esse pequeno issue, ou pequeno problema, pequeno detalhe, como eles chamam, mas é que, bem da performance, e o seguro morreu de velho, eles resolveram substituir uma válvula no tempo aí necessário para colocar de novo o foguete em ação. Então, houveram vários problemas aí com esse foguete, vários tipos, o mais recente, com uma válvula criogênica, que só apresentou problema a temperaturas super baixas. E, repito, mesmo assim, ainda estava dentro dos limites de segurança, porém, eles acharam por bem, por precaução, fazer a substituição. Acabaram de fazer o teste aqui do Swing Army, falou que o teste foi completo, está tudo normal com ele. Então, quer dizer, estão testando aí para ver se os problemas não vão se repetir, né? Exatamente. O Lennon, o Ricardo, está perguntando se você se faia. Não, o lançamento não, né, cara? A carga é que a gente não vê, mas o lançamento não é tanto que nós vamos transmitir. Exatamente. E, segundo se diz aí, está um dia maravilhoso em Vandenberghe, né? O Elton Rodrigues perguntou, esse foguete volta ou é descartável? Gente, o único foguete que volta é o Falcon 9, Falcon Heavy, da SpaceX. Não precisa mais perguntar se volta ou não. Só tem um foguete que é retornável e reutilizável. Atualmente, né, Júnior? Atualmente, só tem um. Atualmente, só o Falcon, a família Falcon da SpaceX. Os outros são todos foguetes descartáveis. O outro só cai, entendeu? Voltar, tudo volta. O que o pessoal pode confundir, né? Você está vendo aqui, essa aí é uma foto do Delta IV Heavy. Ele lembra muito, se você olhar ele assim e não prestar atenção, o nosso queridíssimo Falcon Heavy. É o mesmo esquema de foguete, digamos, né, Júnior? São três coles, né? Um central e dois laterais. Óbvio que ele não tem nada a ver um foguete com o outro. Mas eu estou falando, se você olhar assim de cara, o cara pode pensar até que é um Falcon Heavy que vai decolar, né? É um Falcon Heavy laranja. Isso, um Falcon Heavy laranja, é isso mesmo. Então, não volta, tá, galera? O único que volta é o Falcon 9. Esses foguetes da ULA não voltam, são descartáveis, tá? O Delta IV, Delta IV Heavy, Atlas V, Atlas IV, todos eles. Não, o único é o Falcon 9 e o primeiro estágio dele, né, por enquanto. E o Falcon Heavy, quando o Falcon Heavy for lançado, né? De novo, né? Parece que os boosters estão indo para Cabo Canaveral, né? Exatamente. Já temos aí a movimentação de boosters, é para fazer integração nas instalações da SpaceX. É isso aí, eu soube isso. Então tá... Ah, meu negocinho aqui, deixa eu colocar minha telinha aqui para cima, porque hoje vai ter que ser nesse esquema aqui, galera, que nós vamos mostrar. Deixa eu ver aqui. Então, pode falar aí um pouco do foguete, né? Para nós, vamos falar aí um pouco do foguete, né? Exato. Exato. Bom, Sergião, então, o Falcon Heavy, ao mesmo tempo em que a live cobra... Quatro minutinhos para começar a live da ULA. Isso. Então, esse foguete aí, ele utiliza elementos da família Delta. O Delta é um foguete projetado originalmente com dois a três estágios. Existiu a opção, desde o início do projeto, de utilizar os cores, os common booster cores, ou seja, o primeiro estágio, utilizar vários deles para formar uma única peça no momento da decolagem. Então, como a gente utiliza, como a gente comentou, parece, claro, com a filosofia de lançamento do Falcon Heavy. Aliás, é o Falcon Heavy que se parece com o Delta, porque o Delta é um veículo mais antigo. Foguetes com o nome Delta têm voado ao espaço por mais de 50 anos, só que esse Delta aí, ele é bem diferente dos primeiros Thor Delta, que foram estreados pela NASA, pelo Programa Espaço Americano, em 1960. É bem diferente o design, etc. Então, esse Delta aí, ele só herdou mesmo o nome dos Deltas antigos, né? Esse foguete aí é composto por três CBCs, como eu falei, Common Booster Core. Core é a central, é coração, é o centro, né? O foguete central, Common Booster, é comum, ou seja, ele é comum tanto como foguete auxiliar, como o primeiro estágio. Então, nós temos aí três CBCs acoplados, integrados, lado a lado. Cada um deles, um motor RS-68 Evolução, e na parte de cima, como estágio superior, um Centauro. Um foguete derivado, um motor derivado do Centauro com um motor da classe RL10B-2, motor criogênico, com combustíveis supergelados. Aliás, todo o foguete Delta IV Heavy, Delta IV H, ele é todo de combustíveis supergelados, a saber hidrogênio e oxigênio. Ele tem uma característica muito interessante, que ele tem a aviônica, ou seja, a eletrônica de bordo altamente desenvolvida, e ele tem o RIFCA, que é o Redundant Inertial Flight Control Assembly, é um computador redundante, equipado com plataformas iniciais de guiagem, que comanda, que pilota o foguete de modo totalmente autônomo e automático. Esse é um foguete com praticamente seus 70 metros de altura, ele tem 5 metros de diâmetro em cada core, ou seja, dá praticamente 15 metros de largura. O foguete é um foguete muito leve, é um foguete de montagem muito, digamos assim, muito delicada, porque, na verdade, é um grande bralão de hidrogênio e oxigênio líquidos. Ele pesa só 27 toneladas quando ele está vazio, e é para cima de 700 toneladas quando ele está totalmente carregado. Cada booster, cada core, melhor dizendo, tem 38 metros de altura, e aí você desconta o resto como sendo do estágio superior e a grande coifa de proteção. É um foguete basicamente todo cilíndrico e com um diâmetro constante em todo o seu comprimento. É um foguete laranja por conta da proteção do isolamento térmico, que é construído ali em torno dos tanques de hidrogênio e oxigênio, para, como diz o próprio nome, isolar esses combustíveis, esses propelentes, da temperatura externa. Isso mesmo. Vai começar aqui a live direto da ULA, United Launch Alliance. Para quem quer ver no canal deles, é ulalaunch.com, tá? Ulalaunch.com. Você entra lá, que vai ter a tradução. Perguntaram aqui se esse foguete aí, ele chega deitado na plataforma. Esse foguete, ele é transportado, sim, ele é montado, ele chega na horizontal, e ele é erigido na torre de assemblagem. Vai aí, chega uma segunda torre só para fechar. É uma torre em duas partes. Herança também do programa do ônibus espacial, do Space Shuttle, quando se previa que o Shuttle fosse decolar de Vandenberg para missões exclusivamente militares. Isso mesmo. Para quem está perguntando também, esse lançamento aqui vai acontecer na Califórnia, em Vandenberg, na Califórnia, tá, galera? Lá na base da Força Aérea, em Vandenberg, é de onde vai lançar esse foguete. Tá começando ali, ó. Então, como que ele chega lá? O que o Júnior acabou de falar, ó. Ele chega deitado, é colocado de pé. O Bruno César perguntou se ele chega na Lua se quiser. Não, o foguete não chega na Lua, mas a carga útil que ele lançar pode, sim, com o estágio superior adequado, chegar até a Lua. Foguete nenhum chega na Lua. Quem chega na Lua é a carga útil, o satélite, a espaçonagem. É, só lembrar que a carga útil que chegou em Marte, a Insight, foi no Atlas, né? Exatamente. E outros Deltas já lançaram sondas espaciais, mas Deltas menores... O Deltas 2, né, que lançou os outros Rovers, né? Isso, o Deltas... Exatamente, o Deltas 2, né? O Deltas da Classe 2. O Gustavo Ferrara perguntou se é possível ser visto de Los Angeles. Provavelmente... Não, de Los Angeles dá pra ver. Tanto que quando tem aquele lançamento na tardinha, aquelas fotos lá, são de Los Angeles. O pessoal adora bater foto. É. A foto da pluma, da pluma do motor. Isso mesmo, dá pra ver, sim. Se você estiver em Los Angeles, vai lá, viu? Tá ali, ó, 60% de probabilidade. Pode falar, 40%, aliás, de chance de decolar, por causa do tempo. Pode falar, Deltas. É, e antes que alguém pergunte, na hora do lançamento, tomara que o lançamento ocorra direitinho, é absolutamente normal que a lateral desse, do core, a lateral do foguete, fique preta, suja, de resíduos de combustão, tá? Do hidrogênio. Esse foguete, ele tem um incêndio, ele acontece na base dele. Eu vou falar, pessoal, ele pega fogo antes, galera. Ele sai de dentro do fogo, tá? Não se assustem. Isso, o motor, na hora que o motor RS 68 de 294 toneladas de empuxo, ou 663 mil libras-força de empuxo, ele é acionado, primeiro, abre-se o circuito de hidrogênio, e esse hidrogênio, ele é ejetado pelas válvulas e pelo chuveiro que a gente tem dentro do envelope do motor, e ele é queimado por umas velas de ignição externas, justamente para que ele não incendeie o foguete. Ele sendo queimado ali, dá aquela chama, é uma chama que já é prevista, e aí já o hidrogênio começa a rodar dentro do motor, e aí, em seguida, que entra o perigoso, entra o oxigênio que proporciona a conflagração da chama. Então, quando você vai acionar, sai uma grande labareda, ela é prevista, é apenas o hidrogênio inicial que é queimado pelas velas de ignição externas. que depois, quando entra o oxigênio, que é a decolagem, a liftoff, a decolagem, é que o foguete sai em sua trajetória em propulsão. Legal. Queria agradecer aqui ao Carlos Iscacum, mandou uns peixar de 50 reais o Aleu, falando que cada live é uma aula, isso aí mesmo, Caqui, você vem aqui para aprender. Qual é a missão? A missão desse de hoje, olha que imagem bonita, olha. Lindo. Lindo, é o braço umbilical do estado superior. Então, está aí, o Delta IV Heavy, eu vou mostrar agora todo o esquema dele, né? Isso. Vão separar, devem separar aí os Common Booster Cores, exatamente, ali, olha, cada um deles separado, os dois laranjas são os intervalos dos tanques, tem um tanque menor, aí, Common Booster Core, os motores RS-68A, o Delta, o estágio criogênico para a Delta, herdeiro do Centauro, o RL10B2, motor, aquela parte onde tem o triângulozinho, é o interestágio, a coifa de classe de 5 metros de diâmetro, e o satélite no seu adaptador. Aquele satélite ali é apenas para visualização, não é o design do Enroll 71, não. Olha aí que legal, olha, lembra o que eu falei? A torre de montagem em duas partes, herdeira do ônibus espacial, tá? E olha só como é que, ó, sai a parte, a metade frontal, e fica a metade fixa, ali, esperando a hora de ser removida, para dar lugar, olha só os trilhos. Isso aí é a velocidade real que ela anda, aquela imagem anterior é acelerada. É uma pilha muito grande, lembre-se que esses trilhos aí são movidos com o foguete vazio, claro, e aí, ó, a estrutura se afastando do foguete, a estrutura traseira se afastando, e o foguete estático na plataforma, olha que beleza. Que maravilha. E o foguete fica liberado para o lançamento com a sua torre umbilical. Temos as duas torres de montagem que formam o invólucro e a torre umbilical fixa que tem os swing arms, são esses braços, dois conjuntos de braços laterais que giram mais de 180 graus para liberar o foguete. Isso mesmo. Perguntaram aqui o Romulo se todo satélite militar é necessariamente espião. Não, não é necessário. Ele pode ser espião, mas a gente conhecer muitos detalhes dele, porque nós temos satélites que fotografam a superfície terrestre, nós temos satélites que ficam escutando transmissões de rádio, nós temos satélites com radar que ficam rastreando objetos, principalmente no mar, reconhecimento de radar oceânico, nós temos satélites que ficam observando transmissões, emanações de radar vindas de terra e movimento de tropas, etc. Então, nós temos a inteligência, como se fala? A inteligência por imagens e a inteligência eletrônica. Uma é por fotografia, vamos dizer assim, por imagens, e a outra é por escutar, por escutar, por vigiar as transmissões e emanações eletromagnéticas de outros países, que não os Estados Unidos. isso se aplica aos outros satélites militares de outros países também. Isso mesmo. Para quem está querendo saber, a carga dele é um satélite chamado N-Roll 71, que é o do National Reconnaissance Office, são satélites grandes, bem grandes. São satélites bem grandes, normalmente compostos por uma grande antena, se for esse o caso de escuta eletrônica, é um satélite com uma grande antena de escuta, aliás, com painéis solares e com baterias, alguns desses satélites são movidos por pilhas iso-radioisotópicas, e a gente está vendo ali, na parte, agora entrou o gravatinho, mas a gente estava vendo ali uma pequena emanaçãozinha de gás vinda do estado superior, que é justamente o circuito que mantém a temperatura constante na tubulação do motor lá do segundo estágio. Isso mesmo. Falou aqui que está a carga, a bordo do foguinho, já está confirmada como estando na internal power e configurada para lançamento já. Então, aparentemente, está tudo indo de acordo, né? Exatamente. Eles estão no T-4 holding ali, né? E aí, daqui a pouco, deve soltar o relógio, tá? Quando o foguete está em T-4, é que acontece a última revisão do tempo, que eles chamam de weather update, a última revisão meteorológica, com o foguete inteiro também em bateria interna. Isso mesmo. Aqui está falando que o countdown foi pausado no pre-planet hold point e espera durar por 15 minutos, porque eles estão acessando as condições de vento, né? Em Wandenberg, tá? Exatamente o que eu já tinha cantado dessa bola. O foguete está... Os seus pinos de segurança, são os pinos que detonam e liberam o foguete na decolagem, já estão armados, tanto os pinos como o circuito que é responsável pela detonação desses pinos. Estão já há quatro minutos nesse hold armados. Isso mesmo. E a galera ali conversando para vendo o que dá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está perguntando. Já foi? Não, ainda não foi. Esse foguete é da NASA? Não, não tem a NASA, não tem nada a ver com isso aí hoje, tá? É a ULA, United Launch Alliance, que é uma empresa e ela está lançando uma carga para a Força Aérea Norte-Americana, que é o N-Roll 71, tá? Então a NASA não está envolvida em nada. A NASA é um dos clientes da ULA. É, mas hoje, nesse caso aí, ela não está nem... Nada a ver. Hoje nada a ver. Tá? É, para vocês saberem, pessoal, hoje, no dia de hoje que nós estamos fazendo essa live aqui, a NASA, ela em si, não tem foguete nenhum, tá? Ela não tem foguete. Ela está construindo o novo foguete dela, que é o SNS, mas ainda vai demorar alguns anos, tá? Mas ela não tem, tá? E são empresas privadas que constroem esse SLS. Isso, são várias empresas. Só que aí, no caso, o foguete vai ser dela mesmo, né? No final, né? Isso, aí será a exclusividade da NASA para utilização própria. Isso. Continuam perguntando aqui se esse foguete volta. Galera, o único que volta é o Falcon 9, tá? E o Falcon Heavy, tá? É só esses aí que voltam, tá? Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui. Cara, o Pedro Sabino perguntou a quantidade de satélites que tem na órbita da Terra. É praticamente impossível saber. É, tem milhares de satélites na órbita da Terra. Por quê? Tem milhares. Tem vários que são, que estão inativos também, né? E qualquer coisa orbitando a Terra numa órbita, né? Estável, é um satélite. Então, nós temos aí desde parafusos até objetos perdidos até espaçonaves inteiras. Isso mesmo. Qual é a missão desse foguete? É lançar, então, o AirD-Roll 71, que é um satélite aí da Força Aérea Norte-Americana, tá? Isso. Os satélites da Força Aérea Americana ligados ao N-Roll, N-Roll, como o Sérgio já falou, é o National Reconnaissance Office, Laboratório, etc., que é a entidade responsável. Então, você pode ter vários N-Roll, com vários, obviamente, vários números, as numerações de série diferentes, cada um deles com uma missão. Então, não é que todo N-Roll tem a mesma configuração, não. É o mesmo nome genérico para vários tipos de satélite, tal como os satélites soviéticos e russos da série Cosmos, tem vários tipos de Cosmos, várias atribuições para cada satélite. Perfeito. Estamos aí esperando, está ali, essa imagem, realmente, essa câmera aí, muito legal, né, Júnior? Mostra em detalhe ali os... Os umbilicais. Exatamente. E a superfície, aquela superfície laranja, é justamente onde está o tanque criogênico do segundo estágio, do estágio superior do Delta IV, com o motor RL10AB. Eu acho que agora vai dar aquela checada final ali, né? Isso, estamos com quatro minutos, né? Ainda no built-in hold de quatro minutos. Isso, eu acho que eles vão dar aquela checada final ali dos sistemas, do primeiro estágio, do segundo, tudo. Isso, porque eles precisam, logo depois disso, colocar a pressurização final de oxigênio líquido e a pressurização final de hidrogênio líquido em nível de voo seguro. Isso precisa ser feito aos três minutos antes do lançamento. Ao mesmo tempo, eles têm que deixar armados todos os dispositivos explosivos dentro do foguete, ordnance, como a gente chama, e também colocar, finalmente, os tanques de propelente em pressão de voo. Então, ele já fica fechado, as válvulas já ficam todas fechadas, à exceção das pequenas válvulas de alívio de pressão, que a gente está vendo ali na parte de baixo e à direita do Core Booster, do Common Core, ali, logo ali perto da estradinha, ali, na paisagem bonita de Vandenberg. Isso mesmo. Vamos ver se eles falam ali o que que deu a checagem final deles. Aí a ULA, os militares ali, esperando também, porque os caras são os interessados hoje. aí o pessoal da ULA, United Launch Alliance, e aí lá, Vandenberg, lá com o Delta 4 Heavy. Pelo menos, não veio nenhum sinal de scrub, que já é uma boa indicativa. Estou tentando não ouvir aqui? Não. O Giovanni Sousa está perguntando que horas vai. Então, é isso que nós estamos, ele está programado para partir às 5 e 5, né? Eles estão fazendo a última checagem ali para ver se solta, ele está no T-4, o Rode de T-4, então a gente tem que esperar para ver se vão soltar, eles estão dando a última checagem, soltou o reloginho ali, falta um minuto para eles soltarem esse reloginho aí, né? Se tudo der certo, é às 5 e 5, aproximadamente daqui cinco minutos, né? Então, vamos aguardar aí. Estou tentando atualizar aqui. Não, por enquanto não deram notícia nenhuma, está ali. Vamos ver se ele solta o relógio ali e aí começa a contagem regressiva, tá? aparentemente está tudo caminhando bem. Isso, só lembrando, só lembrando mais uma vez, Sérgio, que é absolutamente normal e é regra em lançamentos americanos, nós temos estas built-in holds, que são as esperas construídas, como a gente, literalmente, esperas construídas dentro da contagem regressiva. O que é isso? É uma parada normal que se dá para a contagem, eles fazem uma série de verificações e só a partir dessas verificações estando ok, eles reassumem a contagem. São as built-in holds totalmente normais e regra na contagem regressiva do Programa Espacial americano. O César Pinho perguntou se é lançamento de equipamento militar. Isso aí, é um satélite da Força Aérea norte-americana. Sempre que a N-Roll é militar. Isso. Por isso que aquele, o desenho do satélite, é um desenho apenas representativo, porque, digamos assim, o pessoal não tem acesso ao satélite. Exatamente. Tem uma postagem no Face do Homem do Espaço que eu já fiz há bastante tempo quando nós lançamos o outro N-Roll que eu mostrei vários designs propostos para esses satélites americanos. Se vocês procurarem na internet, Milstar, M-I-L-S-T-A-R, vocês vão encontrar vários desenhos para esse satélite, para alguns tipos de satélite de escuta eletrônica dos Estados Unidos. Olha só, tem uma péssima notícia. A equipe da UNA está examinando três problemas técnicos que aconteceram no final da contagem regressiva. E estão determinando se eles não têm risco para o lançamento e se a contagem pode prosseguir. A questão é que o built-in hold, esse hold que nós chamamos, ele foi estendido, tá? Por mais alguns minutos que eles estão discutindo essas questões técnicas, o lançamento não vai ser mais às cinco e cinco da tarde, tá? E o novo launch time não foi anunciado ainda, tá? Então vamos aguardar aqui para ver o que aconteceu. Pronto, já temos um novo target que é às cinco e dez, tá? Certo, então a janela de lançamento já foi quebrada, quer dizer, o início da janela de lançamento já foi quebrada, ele tem uma janela e vê... E esse lançamento ele é tão assim que nem a janela o pessoal sabe de quanto que é, né, Júlio? Exatamente, exatamente, mas ela existe, mas ela já, então a abertura da janela é justamente na primeira hora de lançamento, então já vamos ter aí mais uns cinco minutinhos, né, além, né? Cinco, cinco minutinhos só de atraso, por enquanto, então já quebramos aí cinco minutinhos na janela, mas tudo bem. O Alex Cunha perguntou, quais agências espaciais contratam empresas privadas para fazer seus lançamentos? Todas, praticamente, praticamente todas. O lançador da China é parte privada, né? É verdade, isso mesmo. A China, da Índia, que é da Índia, deve contratar também, né? Mas o... Também, sim. Ela tem os suguetes dela, tudo contrata, galera, é o mercado, é isso, entendeu? Tem... Olha, eles estão passando ali por todas as... Está tudo dando... Ali não fica verde, não, né? Ele está cinza, claro, e fica pretinho quando está tudo ok, tá? Cada... Cada um tem o seu esquema. Então... Vamos ver se ele passa por tudo. Opa, Go for Launch. Temos um Go for Launch. Temos um Go for Launch. Passou por tudo, daqui a pouco deve soltar o relógio, então, hein? Hoje vai. Tá difícil, hein? Tá difícil isso aí, mas hoje acho que vai. Hoje vai ou você acha que vai? Não, eu falei que eu acho que vai. Eu também estou achando que vai. E, aliás, gente, quem não... Quem tem menos de 20... Quem tem mais de... Quem tem menos de 25 anos não entende como é que era antigamente. Você não tinha lançamento ao vivo na televisão. Você tinha só quando era Apolo. A nave Apolo 11 foi o lançamento ao vivo. O primeiro voo do ônibus espacial Colúmbia em 12 de abril de 1981. Eu lembro, eu estava vendo. Foi ao vivo. Então, vocês estão muito mal acostumados. A gente tem aqui que levantar a mão para o céu desse tipo de coisa. Além de ser um lançamento militar, ele está sendo ao vivo. Hoje, ninguém mais se surpreende, né? Mas isso é uma coisa que até bem pouco tempo atrás, a gente só sabia que o foguete ia decolar depois que ele já estava em órbita. O Márcio Gama pergunta nos locais onde são efetuados os lançamentos. Existe algum lugar para visitantes assistirem? Existe. Sempre existe um local. Lá em Cabo Canaveral chama Banana Crew. O lugar fica a 6 quilômetros do... É o raio, né? Tem sempre um raio de 6 quilômetros. Você não pode ficar para dentro disso, tá? Olha lá, soltou o reloginho, hein? 3 minutos e 20 segundos para o lançamento. Show de bola. Todo lugar tem, tá? Tem um local que você fica ali para assistir, tá? Tem um local de segurança, óbvio, né? Tem um raio determinado para que você possa assistir o lançamento, tá? 3 minutos para o lançamento, galera. Vamos ir. 3 minutos para o lançamento. Então, os tanques já estão em pressão de voo. Daqui a pouco começa a rolar no programa do computador, do foguete, da base de lançamento, o script mestre de lançamento. E daqui a pouquinho, o sistema de pressão hidráulica do foguete já é pressurizado à pressão de voo. Isso aí. 2 minutos e 30 agora. 2 minutos e 30 para o lançamento. Ah, hoje acho que vai, hein? Hoje acho que vai. Aí, ó, já acabou de falar aqui que como o booster core já estão na pressão de voo. Da última vez foi até o último segundo, né, Sérgio? Não, é. Teve... Da última vez foi. Da outra foi depois até, né? Quando ligou já. Sim, já tinha ligado. Isso. 2 minutos para o lançamento, galera. 2 minutinhos. Vamos lá. Delta 4 Heavy. Até que enfim, hein, garoto? Vamos ver se vai voar hoje. Vamos ver se hoje ele voa. Esse é filhão. Esse, esse sim. The final launch, líquido de hidrogênio e tanques. Tá, tá, tá. Rebim confirm. Correta o pressão. Tá tudo, tá tudo de acordo, hein? 1 minuto e 20 segundos, né? 1 minuto e 30 segundos, aliás. Vamos lá. 1 minuto e 20 segundos para o lançamento do Delta 4 Heavy com o N-Roll 71. Satélite da Força Aérea Norte-Americana. Tá, mas o bonito aí é ver o foguete, tá? Todos os sistemas estão para gol. 1 minuto para o lançamento. Tá tudo programado. Tem um delay aqui, viu, galera? Tem um delay. Mas é assim mesmo, tá? 50 segundos. Vamos lá. 40 segundos para o lançamento. Estão mostrando lá a base, onde ele está preso, lá embaixo. Mostrar o braço ali em cima. Está tudo no esquema. Até o momento está dando tudo certo. Por enquanto, está indo bem. Ih, sumiu o relógio. Ai, ai, ai. O Júnior foi desligar o relógio. Ele caiu, voltou. Está vendo o que o Júnior foi fazer? Pô, Júnior, assim não dá. A gente quer fazer esse lançamento. Voltei. Tu foi só desligar o relógio, né? Não, é incrível, cara. Esse meu provedor de internet aqui, que é um desastre. Não, pior que tu caiu. O relógio estava na contagem. Ligou, sem relógio. Foi no susto. Só o filme, colou também. Foi só o que agora que decolou. Muito bem. Foi no susto. Foi no susto, galera. Subiu, subiu. Muito bom. O problema era o relógio, Sérgio. Ah, é. O problema era o relógio. Olha lá, que bonitão. Subindo lindamente, ó. Beleza. Aqueles bracinhos ali, né? Que tiram o estágio, né? Bem legal, né? O booster, né? Isso. Os foguetes em imposto de 102%. Todos os três motores. Imposto de 102%. Beleza. Essa é a chama de hidrogênio. É, o pessoal aqui está falando que a pessoa que foi pegado fogo. Nós avisamos que ele pega fogo antes, tá? Ai, filhão. Isso aí está indo lindo, ó. Cara, Delta IV Heavy é muito bonito. Esse foguete é da Ula. Para quem está perguntando, é da Ula. Pegou fogo embaixo antes. É normal, tá, galera? Ele pega fogo embaixo antes mesmo. Olha lá, como já está lá, longeão. Ah, o litoral da Califórnia ali, ó. Exatamente. Na parte de cima, duas estruturas principais que prendem o foguete. Mais um pino central, que é o responsável por expulsar o booster do foguete central. E aí você já vê, Serjão, que o motor central, o core central, ele está, como a gente chama, throttle down. Que ele está desacelerado. Percebeu como é que o brilho está mais fraquinho do motor central? A caminha dele parece estar mais fraca, né? Exato. É assim mesmo. É assim mesmo que tem que ser. Para ele gastar menos propelente do que os boosters. Para os boosters gastarem o propelente totalmente. E o core ainda tiver, ainda ter disponível o propelente para continuar acelerando por mais alguns segundos. Olha que bonito que está, olha. Olha que legal. Guido D'Angelo mandou um superchat de 10 reais. Muito obrigado. Falou boa tarde aqui, pessoal. Obrigado, cara. Boa tarde para você também, tá? Está muito legal mesmo. Está subindo aqui. Está subindo bonito, viu? Está subindo lindamente o Delta IV Heavy. Daqui a pouco vai soltar os boosters laterais, tá? É a primeira etapa aí do processo. Agora já estava no altão, olha. Essa grande forma arredondada aí é um garim. Fumaça dele que ele deixou, olha. Ele filmando a própria fumacinha dele aqui, olha. Olha que legal. É isso aí. Muito legal, né? Ele deixou um rastro ali, olha. Isso aí é uma câmera infravermelha, se eu não me engano, viu? Isso aí. Uma câmera num cineteodolito. É. Olha lá em cima já. Daqui a pouco solta aí, olha. Acho que eles estão mostrando aí para mostrar, soltar, né? O booster lateral. Isso aí. Vou soltar o booster lateral, que é a primeira etapa. Provavelmente eles não vão mostrar a coifa abrindo, né? Por conta do satélite ser da Força Aérea Norte-Americana, tá? Exatamente. Talvez a gente veja só as coifas sendo abandonadas, né? É, talvez só. Mas não uma imagem da carga útil. Tá indo bem lá, ó. Tá indo direitinho, altão, tranquilo. Estamos só esperando o... Soltar o booster lateral. Isso. Enquanto isso, o core, o foguete central, hein? No modo de empuxo parcial. Como eu falei, aquele empuxo menor. O pessoal tá perguntando por que o foguete faz curva. Porque ele tem que tangenciar o planeta Terra, tá? Tangenciar a superfície. Soltou. Olha que maravilha. É. Olha só, galera. Indo embora, ó. Uma das provas que a Terra é redonda é o lançamento de foguete, tá? Você não precisa jogar ele pra cima somente, não dá. Você tem que mandar ele tangenciar a superfície do planeta Terra, que é redonda. Então, parece que ele tá fazendo curva. E ele tá fazendo curva mesmo, porque ele tem que tangenciar. Isso, quem inventou isso, na verdade, foi lá o Newton, né? Quando ele fez todo o esqueminha lá do canhãozinho dele. Já viram o desenho do canhão dele? Foi ele que inventou. É usado até hoje. Na verdade, você tá soltando uma bola de canhão, entendeu? Só que com uma velocidade que, ao tangenciar, ela consegue entrar em órbita da Terra, tá? É isso. Não é nada que ir além disso. E aí, Sérgio? Não vai cruzar, né, galera? Pode falar, Júlio. O 3D, a gente vê o core impulsionando a pilha, o estágio impulsionando ainda, acoplado ao estágio superior, estágio delta. E aí, a gente vê a mesma imagem, já abandonado o booster, já abandonado, e a chama invisível do hidrogênio e oxigênio queimados, fazendo a propulsão ainda do primeiro estágio. Agora, o primeiro estágio, o core, o motor central, o foguete central, com o empuxo já aumentado, que ele tem que gastar o seu propelente para liberar o estágio superior. Isso mesmo. Perguntaram aqui, perguntaram se eu tô gripado, eu tomei gripadão, sim. Esses boosters aí, eles caem no mar, tá? Ó, soltando lá, ó, o booster central agora, ó, que legal, ó. Ó, que imagem bonita da U lá, ó. E agora só tá o estágio superior, né? Exatamente. Ó, vamos ver se a coifa voando, a coifa voando ali, ó. E ó o motor guimbando ali, ó. Isso. E a coifa flambando, ela é leve, né? Então ela vai, ela tem um jogo ali, nosso amigo da gravata. É, o gravatinho, por quê? Porque é igual quando acontece com a SpaceX, né? Após a abertura, eles não mostram mais, né? Por conta de ser satélite militar, tá, galera? É isso que acontece. Vocês viram ali, né? O motor dele tava dando aquele movimento, o gimbal dele, né? Exatamente. Tá pra ver perfeito mesmo, cara. O Bruno Soares, ele mandou um superchat de um real, e o Rômulo Costa mandou um superchat de dois reais, e ele comentou, salve, salve, amigo Sérgio. Opa, salve. Olha lá o lançamento de novo, ó. Olhem ali embaixo, como que vai acender, ó. Vai acender, ó. Ó como que acende, pega fogo nele todo, né? E o hidrogênio, isso, hidrogênio sendo purgado. E aí, ele sai de dentro do fogo. Olha que maneiro, galera, ó. Exatamente. E esse preto aí é o ar atmosférico, a poeira do ar atmosférico, o vapor sendo queimado. E aí, o sistema de anti-incêndio da plataforma também, de vibração também com água. É interessante, Sérgio, que esse motor RL10, que a gente viu ali, que você viu guimbando, que você viu basculando, ele tem uma saia externa na sua tubeira, e ela é esticada, para ela aumentar a performance deste motor, quando em grande altitude. Quanto maior o sino, a tubeira de um foguete, melhor ele funciona em grande altitude, em vácuo. Então, por isso que a gente vê estágios superiores de foguete, com aquela tubeira enorme. Mas não é porque o foguete é muito poçante, o motor é muito poçante. É porque aquela tubeira cumpridona, ela é matematicamente calculada, para dar mais performance a este motor. Show de bola. Então, vocês viram ali, cortaram, como eu falei, acontece até com a SpaceX. Qualquer uma que lança satélite militar, depois que abre a cola e vai embora, ele não mostra mais nada. Mas deu tudo certinho. Esse não volta, ele volta, ele cai ali. Vocês viram, o estágio vai cair. Perguntaram se pode cair em terra e tal. O programado é que ele caia no mar, mas poder sempre pode. Vamos ver o que mais o pessoal está falando. Ele passará em cima do Brasil? Pelo visto, não. Deixa eu ver o que mais. Estão comentando que o Júnior é agente secreto. Então, falam que o Júnior é funcionário da NASA. James Bond. É isso aí. Beleza. Galera, então acho que é isso aí, né? E se ele cair em uma cidade? Não, ele não cai em uma cidade, não. Pode ficar tranquilo, que é tudo programadinho para ele cair no mar. Por isso que ele é lançado dali, para o lado certo. Está tudo no esquema. Tudo no esquema. Beleza? Olha só, queria avisar para vocês que de domingo para segunda, amanhã, a partir da meia-noite, tem jornal, muito jornal colocou que o eclipse é nessa madrugada. Não fique acordado nessa madrugada que você não vai ver nada. O eclipse é na madrugada de domingo para segunda, não na madrugada de sábado para domingo. Tomem cuidado com isso. O eclipse é dia 21, galera. Dia 21 é segunda-feira. Só que é no começo do dia, meia-noite e 36. Já é de segunda-feira, já é dia 21. Então, domingo, a partir da meia-noite, 0000, de domingo para segunda, estaremos aqui para a grande live do eclipse. E perguntaram aqui quando que eu vou fazer o anúncio. O anúncio é durante a live. Nós vamos estar aqui para anunciar. Beleza? Então, venham aqui assistir o eclipse total da lua de 21 de janeiro de 2019. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu soltei hoje de manhã, explicando tudo para a galera. E relaxa, galera. Não vai mudar a sua vida. Não vai ter guerra. Não vai ter furacão. Não vai ter vulcão por conta disso. Você não vai... Júnior? Está travando só para mim ou para você também? Sérgio, travou. Sérgio, travou. É. Travou. Enquanto isso, a gente espera. Está travando, Sérgio. Está travado. A gente não está nem te ouvindo. Está aquela voz metálica. É igual como se o Sérgio fosse um robô. E a imagem também ficou travada. Travada. Mas vamos... Ele deve... Ele deve sair e entrar de novo. O Sérgio estava explicando aí que eclipse não muda a vida de ninguém. Que vocês vão passar a ver um monte de baboseiras escritas na internet sobre eclipse. Um monte de idiotice. Esqueçam isso. É apenas a obliteração da Lua, da iluminação do Sol sobre a Lua pelo fato da Terra passar entre o Sol e a Lua. nada mais do que isso. E só dá um cenário muito bonito, né? Só dá um cenário bacana. A Lua fica uma coloração um pouco diferente devido à refração da atmosfera terrestre, os raios luminosos refratando na atmosfera terrestre. Mas vai ser... É um espetáculo muito bonito, mas nada além disso. Será que o Sérgio conseguiu? Eu acho que não. Ele ainda está travado aqui. Está parecendo travado. Deixa eu voltar. Voltou. Voltou, né? Ah, tá. Deu pau aqui. Beleza. Não, então eu estava falando isso, que não vai mudar nada a sua vida. A Amanda mandou aqui um superchat 790. Se eu fosse dono da SpaceX, mandava um milhão de reais. Valeu, obrigado. Ai, ai. Então é isso aí, né? Então, ó, galera. Amanhã, não se esqueçam, domingo para segunda, o eclipse total da Lua. A partir da meia-noite, a live aqui, nós vamos ter telescópio, vamos ver como vai estar o tempo, tá? E espero que a gente consiga mostrar. Se não mostrar, a gente mostra dos telescópios aí, mundo afora. Eita, o Sérgio caiu. Caiu de novo. Mas vai entrar de novo. É. Caiu de novo? Voltou de novo. É, voltou. Voltou. Não, beleza. Então é porque está dando chabu mesmo aqui. Então, beleza. Então é isso aí. Mas está ótimo. Deu certo. Júnior, valeu aí, cara. De novo. Obrigadão. Valeu, Sérgio. Tamo junto. Estamos aí amanhã na cobertura de domingo para segunda, a cobertura do eclipse lunar. Isso aí. Valeu. Galera, se inscreva lá. Homem do Espaço no YouTube. Beleza? Se inscreva lá no Júnior. Nede, brigadão também por ter vindo. Um grande beijo. Valeu. Beijo, Sérgio. Beijo, Júnior. Boa tarde. Boa tarde a todos do chat. Beijos a todos. Não esqueçam da live. Compartilhem nas suas redes sociais, que vai ser muito legal. E tem o anúncio. Não percam. Beijos. Isso aí mesmo. Então é isso, galera. Valeu aí por terem vindo. Conseguimos. Agora começa 2019. Porque esse cara aí, ele estava lá de 2018. Agora acabou. Não tem nada pendente aí pra ser lançado. Podemos começar o ano. Tô brincando, né? Mas os caras devem pensar assim mesmo. Tá? Então obrigado a todos aí por terem vindo. Amanhã, não se esqueçam, live do Eclipse, tá? Eu queria agradecer ao Universo Nacionalista, lá o Douglas, tá? O Douglas Rodrigues. Que ele tá ajudando na divulgação. Ele tá postando lá no R, na página do Universo Nacionalista, no Facebook. Ele vai fazer postagem hoje e amanhã pra chamar a galera pra vir ver o Eclipse aqui. Então, beleza. Muito obrigado. Amanhã a gente se encontra no Eclipse Total. Obrigado. Valeu. Boa tarde. Bom sábado aí. E fomos.